O artesanal é o novo chique. O estilo bonhó mistura texturas, cores e matérias-primas naturais, unindo artefatos étnicos, zen e rústicos. Dentro dos ambientes, o bonhó vira sinônimo de aconchego, deixando leve para o dia a dia. Venha se encantar com o melhor do bonhó décor aqui no Arte Sintonia! Arte Sintonia!